oi 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 eu sou o fake, bom hoje eu to aqui pra mais um vídeo e bom esse daqui é mais um vídeo aqui da semana hg estou aqui novamente no battle, dessa vez eu to junto com o chaves e o canal do chaves ta quase completando 10 mil inscritos vamos passar ai no canal dele e vai no ultimo video dele, da like e fala que ele é um bostinha mas a gente ta de viper, nós dois, nós somos a dupla venenosa e olha lá o menor vai quebrar o bagulho vai nada, ele me ama, dá um beijo menor ai meu filho, ô filhão, chega mais deixa eu te mostrar uma coisa bem legal chamada morte morte ta ligado? chamada 2 e 1 vou te levar pro inferno agora, ta ligado? chamada 2 e 1, eu posso te colocar no mundo mas eu também posso te tirar pela da puta vai ficar 5 meses ta ligado? não vai ficar jogando até tarde não, pela da puta ai, opa pegou o viper hummm, já era vai prender quebou sem chance pra correr já leva aquele 2 e 1 filhão só pra ficar a vontade na escola quem mandou tirar nota baixa a porra não é que vou mais que um pinguim anão vai chave, você ta batendo ou você ta brincando de roleizinho? atrás não ligo pra trás nossa, ta ligado? hummm, entendi hein galerinha nossa senhora, voa igual um pinguim anão maldito? vamo lá chave vamo lá chave nossa, o cara aqui não leva nada de cabelo, é um fera tacamos na água, boa só não deixar sair fica vai, mata, 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 mata vai, mata, 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 mata roubei kill porque eu sou fera sai o bucho o viper aqui não devia se dar tipo perai barra invc s thonax acho que ele ta de autosoups cara é, ele ta de autosoups tá barra ban, aham um ban em vídeo moleque eu vou, deixa que se ban, eu só gravei depois eu vou ban mas eu vou dar uma leve percebida que o cara tava de na real, ele só puxou uma sopa, mas tudo bem eu não vou banir, mas eu vou, com certeza com certeza esse vídeo aqui ta sendo mano, ta com certeza tem algum superior vendo e se ele achar que tava de autosoups banido e foda-se porque apitou das vezes no cheat e ele puxou uma sopa quando abri o inventário dele pra mim isso é autosoups e sem choro é autosoups na mente, ta ligado né? autosoups na mente autosoups no cérebro autosoups é no cérebro, galera i know she's scared she's so bad that i don't care saudades da porra opa já chega sendo traslada eita porra, dei uma lagada boa pc boa na roberts 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 deixa eu ver um porque aqui ta fácil ta easy peasy lemon peasy sai eu chaves seu cabeça sai mano seu lijo vim cá vim cá vim cá matei ihihi ta batendo cara dele na vida viu vai vai em alguém que eu vou em outro eu vou em outro beleza não vai no é o paladin né você falou o nerd sei lá é o nerd sei lá acho que to com a default fodeu ta apagando fogo? isso ai é bom hein nossa galera com bem no fogo eu sou o mestre disso matei boa tento te ajudar fique tranquilo meu bem a noite vou fazer sopa pra gente comer aqui vamos ver a lenda chaves morrendo ou não não ai caralho pegando fogo acho que ele ta gravando velho sei lá um v1 um v1 um faz um v1 vai vai você com ele olha lá eita ah mas é uma puta né ta de ninja deixa que ele me bateu agora vai contra mim beijoso matei gf ai o nerd gf gf deixa eu matar ele ai achei vou fazer um v1 um pequeno né se não já viu ele é fireb ele é fireb bota essa bota essa bota essa eu falo vamos fazer um v1 o chaves vai lá e tu pro cara ta ligado você é amigo dele? eu sei quem é esse cara ele tem acho que é 6 ou 6 pro cara se fosse amigo não é mais agora que vai fazer 2 v1 né sabe como é que é né minecraft hoje em dia tu fez 2 v1 por da amizade pra sempre do cara até porque tem tudo a ver ele vai botar lá mas olha pode colocar mano aqui é tancador aqui é fera 10 mano esse cara aqui é cangário porque ta desidentificado ainda ta ah esse cara vai correr pra puta que pariu agora infeliz monte né deixa um ver um que ele não gosta ele é ruim o chaves ta atrocidando um cara agora nossa chaves cê morreu mano e a 59 tava bugado nossa chaves cabeça de pinguim e agora? agora sei lá vou continuar aqui galera sim o chaves porque o chaves é o tal do mula é o tal do mula opa bom dia senhor na moral engraçado que eu falei assim o cara é ruim morri é bem bonito pra tua cara de pinguim anão meu maldito cabeça o cara vai dar o cangaro até lá na puta que pariu ai carai eu dropei uma espada padrão né galera que cês sabe que aqui é fera do pvp se eu dropei espada não é fera eu não sou acostumado com o dono daqui é muita fé essa ai cê pega caramba velho o cara vai correr velho corre não mano o cara vai ficar correndo igual um doentão porra ele morreu não quero ver ele tá voltando pro fist venha venha pra cá venha venha pra cá venha como eu falei galera falta 10 inscritos que eu não vou conseguir 10 mil sons deixa eu gravar e faz o viado depois que se divulga eu acho que eu comecei a gravar aqui bom eu acho que eu comecei a gravar aqui bom mó bom o better é o melhor servidor que tem eu acho meu deus é o único que não tem dois kits saudades da época que selby te jogava de phantom stomper né mano muito old school velho poderia ir adiante ou derrugar né velho eu tenho a leve impressão que alguém tira a espada do meu inventário tipo muito rápido você tem a leve impressão matei o fuero de calça e não é compara é do o o o o o eu e aí foi mais uma partida ela tentou me estampar é mas é isso aí então deixa o like aí se você gostou fala alguma coisa aí Chaves Bate no meu canal no canal do Chaves tá aí na descrição é deixa seu like aí é nóis valeu falou e o Ibara 900 likes nessa porra